Então pessoal, nessa vídeo aula vamos aprender como mover arquivos e subpastas com o Robocop, beleza? Então, como de costume, vamos abrir o bloco de notas. Então, qual que é a estrutura para mover arquivos com o Robocop? É muito simples, galera. É o Robocop, né? Seguido da origem, espaço destino, espaço, barra move ou barra move, tá bom? Já vou explicar a diferença. Então, primeiramente, vamos supor que você queira mover arquivos de uma pasta para outra. Eu tenho uma pasta aqui na partição F, partição de backup, com o nome de mover. Aqui dentro dela eu tenho quatro arquivos de imagem, certo? Uma subpasta ocupada, com dois arquivos, e uma subpasta vazia. Então, vamos supor que, primeiramente, você queira mover somente esses quatro arquivos na pasta principal mover para a pasta de destino, que no meu exemplo vai ser essa pasta aqui com o nome também de mover, porém, na partição A. Certo? Então, como que faz? Então, primeiramente, copia o endereço de origem. A forma que eu recomendo sempre é, segura o shift, botão direito na pasta de origem, copiar como caminho, e aí cola aqui dentro, dando um espaço antes, beleza? Então, esse é o endereço de origem, dá um espaço, e vamos copiar o endereço de destino. No meu caso, partição A, pasta mover. Mesmo esquema, botão direito, segurando o shift, copiar como caminho. Tá bom? Aí, após isso, dá um espaço, coloco o barra MOV. Essa é a sintaxe básica para mover arquivos somente na pasta principal, que é a pasta mover, tá bom? Esses arquivos aqui dentro não serão movidos, somente esses daqui. Esses daqui eu vou ensinar mais adiante. Então, salvo o script. Vou dar o nome aqui de Robocop Underline Move. Vou salvar na área de trabalho mesmo. A extensão é BAT, B-A-T, e toca em salvar. Aí, em seguida, roda o script. Vou atualizar aqui, ele pulou para algum lugar aqui, peraí. Ah, esse daqui. Então, roda o script. E pronto, ele foi executado. Se eu entrar na pasta de origem, veja que as quatro imagens foram movidas. E se eu acessar a pasta de destino, elas se encontram aqui dentro, beleza? Agora, vamos supor que eu queira mover também esses arquivos aqui dentro. Mas sem mover as subpastas. A subpasta com o nome de subpasta. E essa daqui com o nome de subpasta vazia, que não tem nada. Então, vamos supor que eu queira mover somente esses dois arquivos aqui dentro, sem mexer nessas pastas. Como que faz? Abro o script novamente, no modo de edição. E tudo que eu tenho que fazer é dar um espaço e colocar o barra E. Abreviatura de Empty. Esse comando aqui, na verdade, serve, teoricamente, para copiar subpastas em todos os seus arquivos. E também subpastas vazias. Tá bom? Só que aqui com o comando move, de mover, ele funciona um pouco diferente, tá? Então, eu vou salvar. Vou rodar o script de novo. Então, observe que aqui na pasta de origem, o Robocop deixou intactas as duas subpastas, mas moveu os arquivos dentro dessa daqui. Se eu acessar a pasta de destino, veja que ele recria as subpastas, cria uma cópia delas e move para dentro da subpasta com esse nome aqui, esses dois arquivos, certo? Então, essa é uma primeira forma que você pode utilizar para mover arquivos e subpastas, incluindo os arquivos dentro da subpasta, se tiver. Beleza? Eu vou desfazer aqui, eu vou mover de volta. Daí, em seguida, a gente tem um comando barra move, com um E no final. Qual que é a diferença? A diferença é que, teoricamente, esse segundo comando, barra move, ele move também subdiretórios, incluindo os vazios, tá bom? Teoricamente, ele faz isso. Porém, na prática, não é sempre o que acontece. Se eu executar aqui, ó, salvar o script e executar, e acessar a pasta de origem, veja que ele moveu somente os arquivos principais. Ele não moveu nem os arquivos dentro dessa subpasta. Ele as deixou intactas. Só moveu as quatro imagens. Eu vou desfazer aqui de novo. Agora, se eu adicionar o parâmetro barra E, junto com o move, ao invés do move, e salvar, veja o que acontece, galera. Vou executar de novo o script. Se eu acessar a partição F, observe que a pasta mover sumiu, tá bom? E se eu acessar a pasta de destino, pasta mover, veja que ele moveu os quatro arquivos, as duas subpastas e os arquivos dentro dessa daqui. Então, o comando barra move, seguido do barra E, ele executa uma espécie de purge da pasta. Ele move todo o conteúdo da pasta de origem e, em seguida, deleta a pasta de origem. A pasta parente, né? A pasta pai. Então, isso é muito perigoso, tá? Porque ele deleta permanentemente. Não manda pra lixeira. Então, como que faz, nesse caso, se eu quiser mover todo o conteúdo da pasta de origem para a pasta de destino, incluindo a subpasta e todo o seu conteúdo, mas manter a pasta principal mover intacta? Como que faz? Eu vou recriar ela aqui. Vou mover os arquivos de volta pra ela. Certo? Então, como que faz? Pra evitar que isso aconteça, nós utilizamos um placeholder. O que que é um placeholder aqui no caso do Robocop? É um arquivo qualquer que você não vai utilizar pra nada e que você vai deixar nessa pasta. Eu vou criar um aqui qualquer, do bloco de notas mesmo, com o nome de robot.txt. Certo? Então, eu criei esse arquivo com o nome robot.txt na pasta de origem. Daí, em seguida, eu abro o script de novo. E aqui, antes de tudo, nós vamos utilizar o parâmetro barra xf espaço aspas duplas e o nome do arquivo de texto. No meu caso, um arquivo de texto, né? Que eu criei. Robot.txt Dá um espaço aqui. Então, o que que esse parâmetro barra xf faz? Ele simplesmente ignora esse arquivo que você colocar aqui após o parâmetro, né? Durante a execução do comando do Robocop. Que, no caso, é o comando de movimentar. Então, ele vai movimentar todo o conteúdo da pasta de origem para a pasta de destino. Mas, ele vai ignorar esse arquivo aqui chamado robot.txt Ao ignorar esse arquivo automaticamente, ele não deleta a pasta pai que é a pasta com o nome de mover. Então, essa é a sintaxe. Parâmetro barra xf o nome do arquivo que você colocar seguido da extensão espaço barra move espaço barra e salva executa o script hum, eu acho que eu cometi algum erro aqui, galera peraí, deixa eu ver ah, eu esqueci do espaço aqui antes, galera ó antes do barra xf espaço, tá bom? Sempre coloco espaço antes depois e aqui também e aqui também salva eu vou reverter aqui as alterações que ele fez ele moveu duas subpastas, né? e o arquivo robot eu vou colocar ele aqui de volta a subpasta vazia também vou deletar isso aqui bom, vou rodar o script de novo agora corrigido, né? ó, então veja que aqui na pasta de origem, né? primeiro que ele manteve ela intacta não deletou ela após a movimentação de arquivos e subpastas e manteve dentro dela o arquivo robot.txt que eu pedi pra ignorar durante a movimentação de arquivos e se eu acessar a pasta de destino a pasta mover veja que ele moveu tudo certinho tá? os arquivos principais a subpasta vazia e a subpasta contendo aqueles dois arquivos um do word e um jpeg daí se por um acaso você não quiser que esse arquivo fique visível aqui dentro, né? você pode simplesmente ocultá-lo beleza? adiciona um atributo de arquivo oculto aplica e pronto, ele some beleza? ele continua aqui porém oculto daí é como se a pasta estivesse vazia então é assim que movimentamos arquivos com a ferramenta Robocop eu vou com a cabeça e aí eu vou com a cabeça